Se você olhar quando o OVNI descobre que estou filmando, ele aponta a luz para mim também. Um alienígena estava olhando diretamente para mim, se você olhar com cuidado, você verá muitas coisas no vídeo. Se você olhar quando o OVNI descobre que estou filmando, ele aponta a luz para mim também. Se você olhar quando o OVNI descobre que estou filmando, ele aponta a luz para mim também. Se você olhar quando o OVNI descobre que estou filmando, ele aponta a luz para mim também. Se você olhar quando o OVNI descobre que estou filmando, ele aponta a luz para mim também. Se você olhar quando o OVNI descobre que estou filmando, ele aponta a luz para mim também. Se você olhar quando o OVNI descobre que está filmando, ele aponta a luz para mim também. Legenda Adriana Zanotto Objeto visualizado no final de fevereiro, noite fria, lindas estrelas azuis e de repente uma estranha cobertura de nuvens baixas sobre o terreno, fazendo um trabalho de encanamento com amigos que estavam brincando sobre como a lua parecia estranha através das nuvens. Não era lua, era uma enorme nave, meia milha de largura, 500 sem pés de altura, parando sobre a propriedade. Durou 30 minutos, em seguida desapareceu com as nuvens, quase como uma imagem de camuflagem. Negra, olha lá. Negra, olha lá. Negra, olha lá. Negra, olha lá. Não sei. Olha lá. 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 Ai? E aí Você pode ir embora Você não é aluno O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?